Ministro da Agricultura reconhece que o Timor-Leste continua a importar fósseos e raíleos. Tamba produção rei laran menos. E a cerimônia assina contrato à Companhia Internacional onde construir irrigação maliana 2. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta reconhece que o Timor-Leste se depende em macaz da fósse importação. Tamba produção rei laran continua a menos. Tamba se o Timor-Leste assina contrato a preparar a condição onde a irrigação será abandonada e a ajuda do agricultor aumenta a produção em raíle laran. O esforço é o objetivo de aumentar a produção, a produção da agricultura. Os leitos são raros, mas nós somos batar, morro, nós somos animais. Também é importante para a agricultura, morro, maro, 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 maro. Nós somos humanos para a nova muchísima vibration. Nós somos equipamentos. E no meio, nós somos um novo trabalho de lighting. E no meio, nosdarmos meus equipamentos só porque nós somos mores da gasolina rota. Mas nós facilita a máquina para colher e a máquina para colher. E a máquina vai ser botar. O relatório Global Hunger Index já tem no Rio de Janeiro, Rua Nulo, Recinto, Timor-Leste, já número A, Rotolo Nulo, Ponto Nen, Baham Lá, no Malnutrição A. O relatório do Ministro da Agricultura já tem, se deu que o cidadão Timor-Ruã nebe mate também Baham Lá, mas que Timor-Leste se continua importando o cirailhão. O que é o mercado livre? O mercado livre? A irrigação da companhia internacional se construiu cobre-área reunida dos hectares, no Rússia, dos tolos hectares da Indonésia. No orçamento da construção da irrigação, a mudança de resina, onde há tempo de construção de narrua resina.